Música 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 O Senhor para os que andavam em trevas O Senhor olhou do céu e mudou nossas fortes As correntes arrebentadas estão Toda a sentença de morte mudou Só presa a sua luz As mãos farolhetas dos soldados E suas roupas sujas de sangue Serão destruídas pois ele nasceu E o seu nome será Maravilhoso conselheiro O Deus forte Pai Eterno E se me dá paz E brilhará sua justiça como o sol Brilhar no dia e te faz Toda a escuridão Música O Senhor para os que andavam em trevas O Senhor olhou do céu e mudou nossa sorte As correntes arrebentadas estão Toda a sentença de morte mudou E o seu nome será E o seu nome será Maravilhoso conselheiro O Deus forte Pai Eterno E o Deus forte Pai Eterno E o Deus forte Pai Eterno Príncipe da paz Condenará Cobernará Com justiça E com poder E para sempre em Sua luz Vamos viver Eternamente, eternamente Viver eternamente, eternamente A morte não conseguiu vencer Sua cruz, suja de sangue Nos fez renascer A morte não tem poder Pois aquele que vive e tatuado em sua perna O rei dos reis nos fez viver O rei dos reis nos fez viver Maravilhoso conselheiro E Deus forte, Pai eterno Príncipe da paz E ordenará E a justiça e o poder E para sempre em sua luz vamos viver Eternamente, eternamente O rei dos reis nos fez viver